Olá, amores! Cheguei com mais um vídeo e eu quero o seguinte de vocês. Olhem aqui para a lente da verdade e me contem, gente, o que vocês mais usam da Casa Boticário? Quais são os produtos que vocês mais usam? Quais foram os perfumes que ao longo dessa vida você mais comprou, você repetiu, fez backup? Aquele que você mais usou? Quais foram os hidratantes, body splash? Me conta tudo aqui abaixo nos comentários. Vamos fazer assim uma rede, né, até mesmo para inspirar outras pessoas que estão chegando aqui agora, inspirar, falar de produtos maravilhosos que tem dentro dessa marca, gente. Detalhe, eu não estou ganhando nadinha da casa. Boticário nem sabe que eu existo, mas eu falo porque eu gosto, eu sei que muitas de vocês também gostam. Então hoje eu venho com um apanhado maravilhoso aqui de produtos que eu não fico sem. Eu particularmente uso de tudo e eu não quero ficar sem esses produtos que eu amo, gente. Vou começar aqui trazendo os destaques desse vídeo, que são os perfumes, e aí eu vou passando para cabelo, enfim, né? Vamos falar de três perfumes que eu amo, do Boticário, ali todos que eu amo, mas esses três aqui, ó, são incrivelmente show também, tá? Esse aqui é o Make B Gold, gente, Make B Gold. Chega nesse frasco lindo, trazendo toda essa estética maravilhosa que vocês estão vendo aí. Olha a coisa linda, gente. Esse aqui é um fresco casual, maravilhoso, dia a dia. Você pode usar em qualquer momento do seu dia e viciei esse perfume, ele dá super certo, tá? E deixa você assim muito, 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 muito cheirosa. Amo esse cheiro fresco que o Make B Gold tem, tá? Na saída é um pouquinho fresca, na base ele vai ficando floral, talcadinho. Eu amo, não fico sem esse aqui. O outro que eu amo é dessa linha dos coffees, que eu sou suspeita para falar. Amo esse cheiro lactônico, cremoso, essa coisa do leite machato com o DNA dos cafés, que aqui dentro tem. Esse perfume também carrega nota de lavanda, tem jasmin, tem a rosa, tem lang lang, é maravilhoso, cremoso. Ai, gente, é exótico demais, muito elegante. E eu também não fico sem, amo esse perfume, tá? Amo demais. E o outro, que assim como todos do Boticário que eu gosto, hoje eu vou citar para vocês o Glamour Fever, né? Glamour Fever vem com essa pegada mais assim, tigresa, mais animal print, né? Vocês sabem que essa coisa traz sensualidade. O animal print resgata a sensualidade da mulher, né? Não seja no detalhe da roupa, seja no detalhe da bolsa, enfim, seja algo assim meio acessório de cabelo, sapato. O animal print traz isso. E quando se fala de perfume com essa pegada, gente, ele é bem selvagem mesmo. E esse aqui, ele tem um ar bem quente, bem selvagem, bem gostoso. É maravilhoso, tá? Esse aqui mistura o sexy com o elegante. E o Glamour Fever, Fever, foi um dos lançamentos aí que quando saiu, que eu comprei, eu estranhei um pouco na saída, logo de cara. Mas depois eu me adaptei com a fragrância e hoje eu não fico sem essa mistura gostosa, sexy, com elegância que ele tem, tá? Então, Glamour Fever, Coffee Omadour e o Make Be Gold. Sou apaixonadinha por esses três perfumes e são os destaques do vídeo de hoje, tá, gente? Agora vamos falar de quê? Sabonete líquido, porque a gente ama um banho assim, com sabonete líquido, aquela coisa da esfumação rica, sabe? Do cheiro maravilhoso. E esse aqui, o sabonete líquido dessa linha Lily, ó, esse meu aqui tá pela metade. Eu uso todos os sabonetes que eu tenho aqui, gente, até acabar. Mas esse aqui, como tá difícil de encontrar, aqui na loja não tem mais, quem conseguiu ele pra mim foi uma consultora que eu conheço aqui. Então, eu uso ele a conta, conta gotas, conta gotas. A esfumação disso aqui é bárbara, tem uma esfumação bárbara demais, o cheiro é bem característico aí da linha dos Lily. Esse aqui é o Lily tradicional e, minha amiga, tu não faz ideia que isso aqui é lindo, por dentro e por fora. O cheiro é maravilhoso, aquele cheiro do Lily mesmo, ai, delícia, gente. Eu confesso a vocês que eu sou apegada ao hidratante do Lily, ao sabonete, o perfume nem tanto, mas o hidratante e o sabonete, assim, na minha pele, fica show de bola. E esse cheiro aqui desse sabonete é inquestionável a fragrância, gente, muito maravilhoso. E é vidro, tá? Fora que decora o teu lavabo, decora o teu banheiro, fica muito maravilhoso. Então, são produtos que eu uso, não fico sem. Sou apaixonada mesmo, mesmo, mesmo. Outra coisa que eu gosto é ir do banho, vamos pra hidratação, né? Hidratantes maravilhosos, hidratantes acetinados. Sou suspeita pra falar. Hidratantes acetinados. Aqui eu trago dois pra representar a família dos Elize, que são os dois que eu tenho. Eu tenho aqui o hidratante do Elize Blank, né? Na volumetria aqui pequena, de bolsa. Eu tenho hidratante. Posso dizer pra vocês que é maravilhoso também. Mas os dois que me rende, assim, sabe? É aquela coisa boa. O tradicional, você já sabe o quanto eu amo. E o Nui tem uma pegada, assim, sexy, envolvente. Bem no meu estilo sexy, gente. Eu acho que eu já cheguei a saber os meus estilos, né? Eu sou muito dessa linha do sexy, casual, moderno, elegante, sabe? E clássico também. É uma mistura de tudo. Eu sou uma mulher que tem uma personalidade que mistura todos os estilos. Então, assim, o sexy eu acho que predomina. Me conta aí qual o seu estilo, se é sexy também. Então, esses dois aqui, ó. Floral, amadeirado, maravilhoso. Que não tem tantas notas amadeiradas, assim. Talvez aquele cedro ao fundo do perfume da hidratação. E é maravilhoso, gente. Ai, que delícia. Amo esse cheiro. Me representa em número, gênero e grau. Creme acetinado, hidratante desodorante corporal de 250 gramas. E o pote é luxo. Ai, meu Deus do céu. Eu não fico sem também. Olha esse aqui do Nui, gente. O Nui tem uma pegada mais doce, cremosa, envolvente. Algo meio exótico, assim. Tem a nota de macarom aqui dentro. Que traz toda essa doçura pra fragrância. Eu não sou muito fã do perfume, mas o hidratante eu caí mesmo, assim, de amores. E tenho ele aqui comigo. O outro hidratante que eu não abro mão em ter são os hidratantes também da linha Lily. Eu tenho aqui o hidratante do My Lily. Tenho o hidratante do Lily Absolu, que tá no portão ainda. Tenho o tequinho do Love Lily. Gente, que delícia. São hidratantes de hidratação profunda. São acetinadão mesmo, maravilhoso. A textura dos hidratantes acetinados, você sabe que são um pouco mais densas, né? Mais pesada. Então, assim, eu me acabo mesmo, ó. É tanto que eu tô usando muito agora nessa estação mais fria. Já que o verão daqui é muito quente. Eu acho que quando é hidratante acetinado, fica um pouco pesado no verão. Então, eu prefiro usar, assim, em dias mais frios, tá? E eu tô me acabando nesse aqui, que é o My Lily, gente. Cheirinho fresco, com flor de Narcisa. Essa frescura, essa coisa gostosa que você pode combinar com outros perfumes, eu amo, tá? Amo. Vou falar agora de uma linha que eu gosto bastante, que é a linha Intense. Amo hidratação da pele. E essa linha Intense desenvolveu esse hidratante aqui, gente, com glitter. Essa aqui é a loção Glitter Glow da linha Intense, que é show de bola. Você que tá em casa gosta de glitter na pele, gosta desse shine, desse glow bonito que a pele deixa. Você tem a pele morena, bronzeada, com glow, fica muito bonito, gente. E esse hidratante aqui, além de também hidratar a pele, numa textura mais leve, mais fluida, mas hidrata ainda assim. Traz um brilho bonito, traz um contraste aí de muito glitter. E eu amei isso aqui. Eu não sei se isso aqui vai ficar muito tempo, né, nessa linha aí, no portfólio do Boticário. Só sem te dizer que eu amei demais. Ter um brilho bonito, sabe? Dá um shine, assim, que a gente se sente bonita, feminina. E eu não abro mão em ter esse hidratante aqui da linha Intense, gente. Já falei o quanto eu sou apaixonada por ele. Amo demais. Da linha Ativispa, tem os body splash que eu sou fascinada, tem os body splash que eu sou fascinada. Mas os hidratantes também, assim, gente, meu Deus do céu. Eu tenho aqui o baunilha de manda cascar, que eu sou apaixonada. Ai, como eu amo, gente. Baunilha de manda cascar, tem o jasmin sambaque, meu Deus do céu. São hidratantes incríveis. Eles não são acetinados como os de pote, tá? Mas a hidratação também é bem profunda. Mega power hidratação, que deixa o teu pele bem macio. Aveludado, aquele toque de maciez mesmo. E os hidratantes e body splash do Boticário, eles fazem como ninguém, né, gente? A gente não tem que negar. E esse aqui, esse aqui é o ameixa, tá? Ameixa, ó. Tá nos teco, teco, teco pra finalizar aí. E essa fragrância aqui é do ameixa. E é uma fragrância que traz uma vibração pra mim. É uma das que eu mais gosto, tá? Além de ser vibrante, ele tem uma intensidade, ele é exótico, ele tem uma pegada envolvente, sexy. Faz parte um pouco do meu estilo, quando eu falo que me representa nesse aspecto. Então, o ameixa dessa linha Nativa Spa é maravilhoso também. Tem o baunilha real, que eu amo. Tem várias hidratações dentro dessa linha, né? Tem baunilha de manda cascar, baunilha real, tem o quinoa, tem carité, tem vários. Procura uma, se não todas que você goste. Enfim, aproveita as promoções aí e se joga, tem até a promoção aí de 20%, 30%, né? 50%, que eu acredito que vai até o dia 18 de julho. Enfim, tem coisas que vale a pena pegar, viu, gente? Investir, né? E também tem a Black Friday que tá chegando aí, agora pro final do ano. Então, vale muito a pena adquirir essas maravilhas pra você se sentir bonita, feminina, cheirosa. Esse aqui é o jasmin sambac com gotas de quinoa, óleo de quinoa. Hidratação bárbara também, um cheirinho muito incrível, com muito jasmin, muito fresco, muito gostoso dia a dia. Amo, amo essa linha na Ativispa, tanto os hidratantes, Body Splash, tudo, tudo, eu gosto. Outra coisa que eu não fico sem também é esse açúcar esfoliante aqui de banho. Eu amo essa questão dos açúcares esfoliantes, tá? Esse aqui tem uma esfoliação maravilhosa. É realmente um açúcar no óleo, ó, que é a primeira vez que eu fui usar, eu me lasquei. Porque eu pesei na mão e ele ficou, deixou a minha pele assim, muito pesada, muito carregada. Então, a dica que eu deixo pra vocês hoje é que você não passe muito, tá? Esfolia, mas com pouca quantidade. E o cheiro é absurdamente maravilhoso, gente. Eu tinha feito um vídeo e falei dessa esfoliação aqui, e eu falei que era do Egeo Choque, né? Mas é porque a mente da gente dá um branco. É Egeo Dout, minha gente, é Egeo Dout. Se você ver lá no outro vídeo, não me corrija, até porque deu um branco. E eu falei que era do Egeo Choque, mas é Egeo Dout, tá? Então, eu não fico sem os meus açúcares esfoliantes de banho, que promovem assim uma maciez na pele. Resgata a sua pele, dá uma esfoliação mesmo. A gente sabe o quanto a esfoliação é importante pra nossa pele, tanto no rosto quanto no corpo. Essa aqui não é pro rosto, tá, gente? É só pro corpo, né? Porque é muito oleoso, então tu não vai passar no rosto, né? Pro rosto já é outra coisa, mas esse aqui é show, você não precisa de perfume. Esfolia que é uma beleza. Outra coisa que eu não fico sem, que eu uso muito, amo, é esse olhinho Nativa Spa Rosé. Eu tenho esse aqui e o Jasmine Sambaque, mas esse aqui é o meu preferido. Por quê, Suzy? Porque pra mim é um óleo de tratamento, gente. Tratamento. Ele é multi-benefício 3 em 1, assim como o Jasmine Sambaque. Mas esse aqui eu vejo tratamento nele, porque ele tem várias misturas de óleos aqui, que atua no tratamento da sua pele do rosto. Você pode usar no cabelo, no corpo, né? No rosto. Eu tô usando mais no meu rosto. E ele tem óleos de rosa mosqueta. Eu sou apaixonada pelo óleo de rosa mosqueta. Acho que é um óleo super milagroso, que faz... Ele não faz milagre, né? Não é uma coisa que você vai colocar hoje, amanhã a tua pele vai ficar linda. Não existe. É uma coisa que você tem que usar com continuidade mesmo. Então, o óleo de rosa mosqueta, ele atua no tratamento pra melasmas, ele atua no tratamento pra linhas de expressões. É maravilhoso, gente. Todo produto que tem rosa mosqueta me atrai, eu gosto. E esse aqui tem, eu sou apaixonada por esse olhinho, multi-benefícios aí da linha Nativa Spa. É um pouquinho mais caro, mas vale super a pena, porque você vê resultado, viu? Usando continuamente assim, em um tratamento, você vê resultado. E por fim, vamos falar dos bólios de splash. Porque eu falei que tem os Nativa Spa que eu amo, né? Amo demais, gente. Da linha Nativa Spa tem o... Tem quinoa. Eu não curto muito quinoa. Tem o baunilha real. Tem o... Tem quem mais? Suzy? Tem o... O ameixa negra, que eu sou apaixonada. Tem o açaí. Tem vários bólios de splash dentro dessa linha Nativa Spa, tá? Mas eu já representei a linha Nativa Spa com os hidratantes, tá, gente? Então, agora eu vou falar de duas linhas que eu gosto, que tá dentro da casa também. Essa aqui é a linha Cuide-se Bem. E essa aqui é a linha Dreams. A linha Dreams tem vários. Eu tenho aqui o... O Viagem Encantada. E tenho aqui o Amor Noir, que eu gosto muito. Eu tô querendo adquirir agora o Céu de Baunilha, tá? Que faz parte da linha, né, Dreams, que eu amo. É uma linha um pouquinho mais cara, mas ainda assim vale a pena, porque eles têm performance de um EDT, de um EDP. Fixa muito na pele, gruda. E o Boticário sabe fazer body splash, né? A gente tem que admitir que sabe. Hidratante, body splash, enfim. São vários maravilhosos. Eu tô querendo o Céu de Baunilha, mas eu tenho aqui o Viagem Encantada e tenho o Amor Noir. Esse aqui é a pegadinha de pera, bem suculenta, bem doce, bem envolvente. Se você amar os docinhos, provavelmente você vai amar esse aqui, que é muito maravilhoso o Viagem Encantada, viu, gente? Bem docinho. E os frascos são lindos, são lindos, né? Lindo. E o outro é esse aqui, o Cuide-se Bem, na fragrância Boa Noite, que eu sou fascinada. Eu sou suspeita, porque eu já usei muito. É uma fragrância que me traz leveza, traz conforto, traz pós-banho, aquela sensação de pós-banho. É uma fragrância que eu uso pra ficar em casa, pra ir logo ali. Pra estar de boa, sabe? Maravilhoso, gente. Eu amo esse cheirinho. Acho bem vibrante, bem moderninho, bem gostoso pra você usar com bermudinha. Enfim, até agora no inverno mesmo, pra você usar pra ficar embaixo dos cobertores, do edredom. Ele tem muita camomila aqui na composição. E é maravilhoso aí. Eu fiquei muito impressionada com esse Body Splash, com a atuação dele na minha pele. Porque ele fixa bastante. É uma linha que é mais em conto, né? Do Boticário. Se você pegar na promoção, ainda é melhor ainda. Dessa linha, eu só não curto muito o Jardim de Sol, que eu tinha aqui e desapeguei. Mas os demais, eu abarco tudo e amo tudo, tá, gente? Então, são essas as minhas experiências. Ah, também tem aqui, deixa eu falar do produto de rosto, né? Que é o Botic. Olha, estão quase tudo usados, tá? Usei muito, muito mesmo. E numa próxima oportunidade... Esse aqui não entrou nas promoções aí que teve, mas acho que vai entrar agora na Black Friday, né? E eu faço questão de repetir. Esse aqui é o gel de limpeza nutritivo, maravilhoso. Limpa a pele, que é uma beleza. Eu deixo no meu banheiro e já faço tudo lá, a limpeza do meu rosto. Profundamente isso aqui limpa, viu, gente? Maravilhoso. Eu tinha comprado o gel de limpeza e tinha comprado também o tônico micelar. Como vocês já viram aí, o tônico já foi embora. E é uma linha assim maravilhosa, essa linha Botic do Boticário, tá? Surpreende mesmo. É um pouquinho mais caro, né? Ela não é tão trabalhada assim nas promoções, mas é uma linha mais cara. Mas os produtos valem muito a pena. Então, esse gel aqui, ó, nutritivo e o tônico eu faço questão de repetir, porque eu amei, tá? Amei. E por fim, agora sim, vou finalizar com o shampoos. E shampoos da linha Matte, gente. Olha, eu amo. Quanto eu amo. Esse aqui, ó, esquadrão do brilho. Que eu já usei dois desse daqui. Esse e o outro, né? Esse aqui tem só um tequinho, que eu acho que dá só mais uma lavada aí pro meu cabelo. E esse aqui é o Agente Anti-Olesidade, que é o Oil Control, né? É um shampoo anti-resíduo. Esse aqui também eu usei já o segundo, que eu comprei dois na... Não comprei que eu fiz, vocês viram que eu mostrei. E o segundo e o último tá aqui na metade, ó. O outro já se foi, que eu mostrei no vídeo de acabados. Enfim, amo esses shampoos da linha Matte. Sou apaixonada mesmo. Não usei as máscaras ainda, mas o shampoo, posso dizer pra vocês, que tem assim um bom desempenho no meu cabelo. Usei aquele lá da embalagem toda pink. Não tem um que tem a embalagem toda pink, rosa? Usei o shampoo e condicionador, amei. Tem um cheirinho do La Vie, é belo. Então, são produtos incríveis dentro da casa do Boticário que eu uso, indico, amo. E eu precisar vir aqui mostrar pra vocês, inspirar você que tá em casa. Talvez esteja chegando agora no Mundo da Perfumaria. Então, me deixe saber aqui abaixo nos comentários. Quais são os produtos do Boticário que tu mais usa? Aqueles que tu mais se identifica? Eu quero saber, tá? Me conta que eu quero saber. Enfim, então é isso, minha gente. Vou finalizando por aqui com essa bancada cheia de produtos. E a gente volta a se encontrar nos próximos. Se é assim, o nosso lindo Deus permitir. Tchau, tchau.